Então, pessoal, eu já estou com o meu frango aqui, é que eu tenho dois peitos de frango, eu já lavei eles com vinagre, desossei, se vocês quiserem aprender como que desossa o peito de frango, vocês me falem aí embaixo, que depois eu gravo um vídeo ensinando como desossar o peito, porque assim você aproveita bem mais ele, né, pra fazer filezinho, se eu quisesse fazer um filezinho aqui mesmo, era só cortar, né, que ele sai bem mais fácil. Mas esse daqui eu vou cozinhar pra desfiar. Então, já estou aqui com a minha panela de pressão, vou colocar eles aqui dentro. Vou ligar aqui o fogo. Eu já coloquei aqui do lado uma aguazinha pra amornar, pra colocar ela já morninha, mas não tem problema colocar água fria também, não tem problema nenhum, dá certo do mesmo jeito. Vou colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de cominho. Se você quiser colocar aqueles caldos de galinha, também pode colocar, viu? Um pouquinho de pimentinha do reino e um pouquinho de corante, só pra dar uma corzinha. Agora nós já vamos colocar a água. Até cobrir o frango. Olha só, já cobriu o frango. Então agora eu vou tampar. E depois que começar a pegar a pressão, eu vou contar 20 minutinhos e desligar, tá bom? Então, pessoal, já deixei por 20 minutos, já saiu toda a pressão. Agora eu vou abrir aqui, olha só. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai escorrer todo esse caldo. Então, pessoal, já escorri a água do meu frango. Inclusive, você pode congelar esse caldo em forminhas de gelo, pra usar no lugar dos caldos de galinha, né? Porque esse caldo aqui tá com todo o sabor do frango. Então você pode guardar pra fazer uma sopa, pra fazer alguma coisa. Agora a gente vai tampar. Agora é a hora de ter muita força no braço, né? Pra sacudir. Já sacudi aqui um pouco. Vamos ver se já tá bom. E olha só, gente. Frango desfiado, tá vendo? Olha só, bem rapidinho. Super prático, fácil, olha só. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Eu sei que muita gente já sabia, mas muitas pessoas também não sabiam. Então, espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!